Ora, pessoas que são doadoras de órgãos podem manifestar essa decisão na internet. O Paulo vai voltar a conversar com a gente ao vivo. Paulo, é uma ferramenta que vai ajudar nesse processo de doação, tendo em vista que essa responsabilidade fica hoje nas mãos de parentes que estão ali vivendo um momento de dor e precisam ter essa responsabilidade de tomar uma decisão tão difícil. Então, é uma ferramenta mesmo para ajudar a doação de órgãos no país. Com toda certeza, Bianca. É um momento realmente muito doloroso para os parentes de pessoas que acabaram de perder o ente querido. E a partir disso, nessa situação, às vezes até demora, até ter uma discussão entre familiares ali e decidir se de fato os órgãos serão doados ou não. Mas, agora, as pessoas que querem se tornar doadoras de órgãos, elas podem entrar no site e fazer todo esse procedimento de forma online. Ela irá preencher os dados em um formulário, onde lá ela irá realmente formalizar, fazendo um documento oficial, de que ela é, sim, doadora de órgãos. Inclusive, quando você entra no site, que é o www.aedo.org.br, você vai receber uma série de perguntas. Inclusive, qual ou quais órgãos você tem interesse em se tornar doador. E lá a pessoa pode fazer toda essa seleção e isso facilitará bastante essa questão de desafogar essa fila de espera, já que muitas pessoas, às vezes, aguardam muito tempo para resolver essa questão. E agora, a partir daí, já existe uma, digamos, uma programação para que as pessoas possam receber ou não esses órgãos. Inclusive, a gente acompanha aqui o QR Code, que está na tela, onde você pode acessar. Vai direto para o portal do GC+, onde lá pode buscar mais informações e detalhes sobre essa nova forma de se tornar um doador de órgãos. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Paulo.